Olá! Você já ouviu falar da síndrome de Hett? Essa síndrome é frequentemente confundida com autismo, mas tem diferenças importantes que a gente precisa conhecer. Bora lá aprender mais sobre ela? Vem comigo! A síndrome de Hett é uma condição rara do desenvolvimento neurológico, geralmente identificada em crianças do sexo feminino. Os critérios diagnósticos principais incluem perda total ou de parte das habilidades motoras e da linguagem, a partir dos seis meses de idade. Entre algumas características dessa síndrome, podemos listar perda gradativa da função motora fina e grossa e perda de habilidades motoras orais, então traz dificuldades na fala e na comunicação. Movimentos repetitivos das mãos, ou seja, estereotipias manuais. E tem também tônus muscular alterado, então a resistência dos músculos é diferente. Existem muitas outras questões relacionadas à síndrome de Hett e essas são as mais comuns. Outro ponto importante é que a síndrome de Hett é frequentemente causada por mutações genéticas aleatórias, que não são hereditárias na maioria dos casos. E quais são as diferenças entre a síndrome de Hett e o autismo? Bom, nós já sabemos que o autismo é um espectro, o que significa que há uma ampla variedade de manifestações clínicas. No autismo, a gente tem três critérios diagnósticos principais. Dificuldade da socialização, alteração no comportamento e interesses restritos. Ao contrário da síndrome de Hett, que a gente sabe exatamente onde está a mutação em qual genes, tá? O autismo tem uma base multigênica. São vários genes alterados. Ambas as condições podem apresentar desafios significativos na comunicação e na interação social. Mas a síndrome de Hett tem características clínicas, como a perda de habilidades previamente adquiridas, por exemplo. Agora, o que os familiares de pessoas com síndrome de Hett podem fazer para auxiliá-las? Bom, apesar das perdas gradativas das habilidades de comunicação, isso não significa que pessoas com síndrome de Hett não sejam capazes de se comunicar. Elas são capazes de aprender. Por meio, principalmente, da comunicação alternativa aumentativa, nós podemos ajudá-las a se socializar. É claro que o estabelecimento desse tipo de comunicação requer o esforço de todos os envolvidos no tratamento, mas ele é sim possível. Os cuidadores também devem investir bastante em capacitação e em atividades que estimulem o sensorial e sempre se certificando de que não exista um desconforto para a criança ou para a pessoa com síndrome de Hett. Uma coisa muito legal e que ajuda bastante é a hidroterapia, que usa a água como principal recurso terapêutico. Além dela ajudar no fortalecimento dos músculos, ajuda também na questão da respiração, da ansiedade e até na socialização. E as crianças ainda adoram, né? Mas é claro que junto a essas alternativas temos que ter uma equipe multidisciplinar formada, principalmente por físio, fono, TO e psicocomportamental. Todos precisam ser capacitados de preferência na ciência ABA, com estratégias naturalistas, porque essa ciência vai trazer muitas técnicas que vão ajudar no desenvolvimento. E essas técnicas servem para todas as questões comportamentais ou de atrasos que nós queremos desenvolver. Se você suspeitar de qualquer um desses diagnósticos, busque orientação de profissionais de saúde especializados. O conhecimento é a chave para compreensão e aceitação. E o nosso objetivo é garantir que todos tenham oportunidade de viver uma vida com mais qualidade, autonomia e alegria. Eu queria aproveitar aqui para agradecer e mandar um abraço para o pessoal da ABRIT, Associação Brasileira de Síndrome de Rett, que confiou em mim para falar sobre esse assunto tão importante. Eu recomendo que todos vocês, mas especialmente os meus colegas de profissão, se informem mais sobre a síndrome e acompanhem o trabalho deles. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo com quem vai gostar do assunto. Até o próximo. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto